Salve senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô de bigode, tô diferente e tô gravando em pé. Tudo tá diferente hoje porque o vídeo de hoje é diferente. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês me perguntam bastante, né? Não aqui no YouTube, na real, não perguntam tanto, mas na vida real me pedem bastante pra ver as minhas tatuagens. Eu vou falar de cada uma das minhas tatuagens, eu não tenho tantas tatuagens assim, eu não tenho poucas e dependendo de mim eu já estaria com os dois braços fechados, com as costas fechadas, eu fecharia tudo. Então eu vou gravar esse vídeo e aí quem sabe daqui a uns anos eu olho e falo Nossa, eu só tinha isso de tatuagem, pô, que da hora e tal. Essas tatuagens que eu tinha antes, hoje em dia eu tenho tantas. Acho que vai ser bem legal, beleza? Pra quem não sabe, muito provavelmente vocês não sabem disso, eu tenho cinco tatuagens atualmente. Eu tenho três tatuagens no meu braço, que muito provavelmente vocês já viram, né? Porque elas são bem aparentes, então dificilmente vocês não viram ela em algum vídeo. Eu tenho uma na minha perna, que ela é bem pequenininha, então eu acho que a maioria das pessoas nunca viu ela. E eu tenho uma tatuagem na costela, que é uma tatuagem bem grande, que eu nunca mostrei em lugar nenhum. Então a menos que você seja meu amigo, ou que você tenha me visto pelado, ou na praia, você nunca viu essa tatuagem, então eu vou mostrar ela hoje aqui pra vocês. Vamos começar então, galera? Vamos começar com qual? Vamos com essa daqui, que é a minha primeira tatuagem. Essa tatuagem em runas aqui, pra quem pergunta, né? Léo, o que tá escrito no seu braço? Tá escrito Right to Ruin, que é uma frase de Senhor dos Anéis, senhoras e senhores. Sim, eu tatei uma frase de Senhor dos Anéis. Eu sei que ela não tá escrita no alfabeto dos anões de Senhor dos Anéis, porque cada lugar que eu pesquisava, falava uma coisa, é muito difícil. O Tolkien fez um universo com linguística muito difícil. Então eu decidi simplesmente pegar as letras do inglês e colocar elas em runas. Então, tipo, tem R, I, D, E, Right to Ruin. Ou pelo menos eu acho que eu fiz isso. Igual qualquer pessoa que tatua uma coisa numa língua que ela não fala. Eu acho que eu tatuei isso. Se tiver errado também, foda-se, porque é o que eu quis dizer tatuando. Se uma pessoa tatua uma âncora e quer dizer estabilidade, eu posso tatuar o que eu quiser e dizer o que significa essa frase de Senhor dos Anéis. Mas é uma frase que eu gosto muito, é uma frase que representa muito no filme. Senhor dos Anéis é uma saga que eu adoro. E é muito estranho, cara, que a minha primeira tatuagem ser uma tatuagem de Senhor dos Anéis não é a minha saga favorita, como vocês podem imaginar. Mas a minha primeira tatuagem foi dela, porque era a única tatuagem que eu realmente tinha certeza que eu queria fazer. Eu, na verdade, acho que isso acontece com a maioria das pessoas que fazem tatuagem. Quando você faz a sua primeira tatuagem, você é cheio de dedos, né? Você fica com muito medo. Ah, eu vou fazer uma coisa que é pra sempre, eu tenho que ter muita certeza, meu Deus, ah, não sei o quê. E, tipo, essa era a única tatuagem que eu realmente tinha certeza que eu queria. Então, por isso, foi a primeira tatuagem que eu decidi fazer. E, sei lá, eu gosto dela, eu gosto bastante. Eu mudaria, na verdade, o lugar dela, eu colocaria ela um pouco mais pra baixo. Mas eu acho bacana, eu gosto de coisas que fazem assim no braço, tá ligado? Tipo um bracelete. Eu tenho, inclusive, vontade de fazer um fechando esse braço inteiro. Isso é uma coisa também legal de se falar, né, nesse vídeo. Essa tatuagem aqui, como eu disse, foi a minha primeira. Eu fiz ela em 2015, antes do começo do canal. Então, desde o primeiro vídeo do canal, eu tenho essa tatuagem. Vocês nunca me viram sem ela, exceto em possíveis fotos antigas que eu tenha colocado, que eu não tinha essa tatuagem. Mas o que eu quero dizer é que, desde que eu comecei o canal, eu tenho essa tatuagem. É a única, inclusive. As outras eu fiz depois que o canal começou. Ok, beleza. Já passei por essa tatuagem? Vamos pra essa daqui, né? Vamos fazer essa tatuagem do braço primeiro. Aí, depois eu mostro a perna. E aí, depois eu mostro a tatuagem secreta. Uh, nossa, que segredo. Essa tatuagem aqui, como vocês podem imaginar, é de quadribol. Mas, uma coisa importante, ela não é por causa do quadribol de Harry Potter. Eu nem considero ela uma tatuagem de Harry Potter, na real. Tipo, é, mas não é. Eu fiz essa tatuagem por causa do quadribol esporte do mundo real que eu pratico. Eu já falei aqui no canal, né, várias vezes. Eu faço parte de um time, o Dragões da Tormenta, que joga quadribol. Quadribol é um esporte que surgiu nos livros de Harry Potter, mas foi adaptado pro mundo real. E, hoje em dia, várias pessoas praticam ele. E eu e os Dragões da Tormenta somos atuais bicampeões brasileiros. E eu fiz essa tatuagem logo depois que a gente conquistou o primeiro título brasileiro, ano passado. Foi uma conquista muito especial pra mim. E, na verdade, tudo que envolve o quadribol, né, o momento da minha vida que eu tô vivendo, praticando esse esporte, as amizades que eu fiz e tudo mais. Tá sendo muito especial. E aí, eu decidi tatuar pra representar isso. Então, eu fiz esses três aros. Quem fez essa tatuagem foi a Mari, que é uma amiga minha que manda bem demais. Nossa, ela manda muito bem. E ela faz várias tatuagens geeks, várias tatuagens de Harry Potter. E ela é muito boa nesse estilo, tipo, esquete. Eu não sei como é que chama isso. Eu acho que é esquete, na real. Que é meio que rabiscado, sacou? E uma coisa muito legal. Pelo fato dela ser rabiscada, ela é cheia de pontinhos aqui, coisinhas, risquinhos. E, sem querer, tá vendo aqui, meu dedo, em cima do meu dedo? Tem, tipo, um rabisquinho, que, sem querer, ficou parecendo uma estrela. E é muito legal. Porque, como eu fiz representando um título de campeonato brasileiro, uma estrela, tudo a ver. Porra, eu adoro, eu adoro esse easter egg na minha tatuagem. Esse easter egg não intencional. A próxima tatuagem é essa daqui. A minha tatuagem mais aparente, a que vocês mais veem. É meio óbvio, né? É um brasão da Lufa-Lufa. Puta, eu vou ter que subir em algum lugar pra mostrar pra vocês. É a tatuagem do brasão da Lufa-Lufa. Eu amo essa tatuagem. Ela é bem grande, cara. Não sei se vocês conseguem ter noção de tamanho, mas ela, tipo, a minha mão e minha mão não é tão pequena assim. Foi a segunda tatuagem que eu fiz. Foi uma tatuagem que demorou muito pra fazer, galera. Muito, muito, muito. Então eu demorei, foi quatro horas e meia, cinco horas pra eu fazer essa tatuagem. Eu não gosto de fazer tatuagem. Eu gosto de ter tatuagem, tá ligado? É tipo uma pessoa que gosta de viajar, mas não gosta de pegar avião. Eu preciso pegar o avião pra chegar até o lugar que eu quero viajar, muitas das vezes. Então, mano, eu passo por essa experiência que eu não gosto. O meu caso com tatuagem é exatamente igual. Eu não gosto de fazer a tatuagem, eu sinto dor. Não tem aquela parada de... Ai, nossa, o barulhinho, a dorzinha da tatuagem. Mano, não, eu odeio fazer tatuagem. Eu odeio, mas eu gosto de ter tatuagem. Então eu preciso sentir dor pra ter ela depois. E a dor passa. Essa é a parada. É sempre isso que eu penso. Porra, eu vou assistir mó dor? Vou. Mas uma hora vai passar. Ela doeu pra cacete essa tatuagem. Doeu muito, muito, muito pra fazer. Não foi a que mais doeu. A que mais doeu foi a da costela. Muito mais. Deu pra caralho essa tatuagem. Mas, mano, o cara que fez essa tatuagem, ele é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Tanto que a tatuagem, cara, todo mundo que me encontra, olha essa tatuagem e fala Nossa, como ela tá bem feita. Adoram essa tatuagem e eu também adoro ela. Eu acho ela linda, maravilhosa. Uma coisa que muita gente me pergunta é tipo Léo, você não enjoa dessa tatuagem? Na verdade, muita gente tem essa dúvida em relação à tatuagem, né? Essa foi minha primeira tatuagem realmente aparente pra mim. Porque essas daqui ficam atrás, tá ligado? Então, tipo, às vezes eu até esqueço que eu tenho essas tatuagens. Mas essa daqui eu tô vendo o tempo todo. E a real é que, mano, você acostuma com a tatuagem, entendeu? Tem um momento que a tatuagem começa a fazer parte do seu corpo. É como se ela sempre estivesse ali, tá ligado? Próxima tatuagem é a tatuagem do meu tornozelo. Ela é a mais recente que eu fiz, cara. Ela, eu fiz, ela tem seis meses por aí, eu não sei. Ela é um pedaço de pizza. É sim, é um pedaço de pizza. Mas ela tem um significado. Não é porque eu gosto de pizza. Mas poderia ser, porque eu gosto muito de pizza. Na verdade, ela é o logo da minha agência na faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz publicidade e propaganda. Hoje em dia estou formado. Bens a Deus, ainda bem, ainda bem que eu tô formado. Mas na faculdade de publicidade, pelo menos na faculdade que eu fiz, eles separam desde cedo, desde o começo, em grupos. A sala em grupos, né? Grupos pra fazer trabalhos. E esses grupos são como se fossem agências de publicidade. Então eles fazem isso pra meio que você entender a dinâmica de trabalho, tal, não sei o que. E é importante você ter a sua agência, porque o último semestre, os últimos dois semestres, na verdade, você faz o TCC. E o TCC é a sua agência, o seu grupo. Pega um cliente de verdade, da vida real, e faz alguma coisa lá pra ele, tá? Um plano de... enfim, faz coisa de publicitário. E aí o que acontece, muitas das vezes, é assim, pô, você tem um grupo no primeiro semestre, mas aí você briga com alguém, aí no segundo semestre tem outro grupo, esse grupo não dá certo, no terceiro... enfim, você muda muito de grupo. Isso não aconteceu com o meu grupo de faculdade. A gente ficou junto, basicamente, desde o primeiro semestre. A gente ficou muito próximo e a gente chamava peperoni. Só que era tipo PP, de publicidade e propaganda, irone, né? Um trocadilho com a pizza de peperoni. E esse era o logo da nossa agência. Pra quem não entendeu, é tipo uma pizza, só que o formato dela faz tipo um megafone. Então é uma pizza com publicidade, com você falar, com você ser escutado. É um logo incrível e eu adoro ele, ficou muito marcado. E aí eu decidi fazer essa tatuagem, eu fiz junto com os meus amigos da faculdade. Então a gente fez todo mundo junto, foi muito bacana, foi muito legal. E pra finalizar, vamos mostrar a tatuagem secreta? Tatuagem que ninguém nunca viu? Ai meu Deus, nossa, que segredo! Só pra deixar claro, não tem nenhum motivo específico de eu nunca ter mostrado ela, tá? É só porque, só porque eu nunca mostrei. Ó, eu vou me empuleirar aqui de novo, só pra mostrar pra vocês. Mas depois eu gravo e mostro melhor, tá bom? Ó, é uma tatuagem escrita, beleza? Tá, ok, uma tatuagem escrita. Que fica na minha costela, ela é gigantesca, ela tem esse tamanho. É bem grande, é maior que essa tatuagem aqui. É a maior tatuagem que eu tenho. É a tatuagem que mais doeu pra eu fazer. Mas tipo, muito mais, muito mais. Foi de longe a que mais doeu. Doeu muito, gente, doeu muito, muito, muito. E ela significa, nada mais nada menos, que os países que eu já conheci. E aí eu coloquei o código de três letras do país. Então, sei lá, Brasil, BRA, França, FRA. A tatuagem, ela tá inclusive desatualizada. Porque eu fiz esse mochilão, eu conheci países que eu ainda não conhecia. E eu preciso tatuar eles. E eu tô protelando muito isso, porque vai doer pra caralho. Vai doer muito. Essa tatuagem foi a única que eu tive que fazer retoque depois de eu fazer a tatuagem. Porque doia tanto. Gente, é sério, eu não consigo expressar em palavras o quanto doia essa tatuagem. Eu não tô desencorajando ninguém a fazer tatuagem na costela. Se vocês querem fazer, se vocês querem ter ela igual eu queria ter essa tatuagem. Façam, sério, façam. A dor passa. Em algum momento a dor vai passar. E quando a dor passar, a tatuagem vai continuar lá. Vai continuar aquela tatuagem que você gostou de fazer. Então façam, se vocês quiserem fazer. E então, eu tive que fazer o retoque nela exatamente porque doia tanto. E quando o cara colocava a agulha, eu involuntariamente, eu tipo, dava uma encolhida aqui, tá ligado? Então tiveram algumas partes da tatuagem que, tipo, apagaram. Depois de um tempo que escatrizou, elas apagaram e tal. E aí eu tive que fazer um retoque. E, enfim, agora vocês conhecem minhas tatuagens. Todas elas. Que legal. Eu espero que tenha agregado na sua vida. Se não agregou também, acontece. Próximo vídeo a gente tenta de novo. Ó, clica num dos vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Beleza? Pra continuar assistindo o canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.